A CIDADE NO BRASIL Construir é colaborar com a terra, é pôr na paisagem uma marca humana que a modificará para sempre. Só fui senhor absoluto uma única vez e de um único ser, Antino. A minha vida, onde tudo chegava tarde, o poder e a felicidade também, adquiria o esplendor do meio-dia pleno. A CIDADE NO BRASIL Julgo poder dar aos homens a única probabilidade que alguma vez poderão ter de realizar o sonho de Platão, de ver reinar sobre a terra um filósofo de coração. Amava cada vez mais, mas o peso do amor, como o de um braço eternamente pousado sobre o peito, tornou-se cada vez mais difícil de suportar. Meu nome é Adriano e vou morrer aqui.